Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, ó, quem se mantém-me fiel ao canal aí esse tempo todo que eu não tava fazendo filmagem de moto Cara, de coração, assim, muito obrigado Pra quem tá chegando novo aqui no canal, eu sou o Jotau Rodrigues Tinha uma Tenerê, comecei os vídeos fazendo com ela Agora eu mudei pra uma Vulcan, Vulcan S650 Queria começar fazendo vídeos mostrando a moto pra vocês Cheguei até a preparar algumas filmagens Outras falando sobre consumo, desempenho, como é com o Garupa e tudo mais Só que aconteceu uma fatalidade, né, vocês devem ter visto no vídeo anterior aí Quem não viu, dá uma olhada nesse vídeo aqui, tá? Vocês vão gostar Foi muito engraçado, cara, sabe? A minha esposa é uma figura, ficou me zoando porque a moto deu defeito lá em Teresópolis A gente tava indo pra Tiradentes, a sorte foi que a gente estava só a 30km aqui de casa Então foi tranquilo pra gente voltar Vamos logo pro que interessa, vem comigo Então, o que aconteceu? O módulo da moto, ela fica debaixo do tanque E tem os fios, obviamente, que saem do módulo, né, que comanda toda a parte elétrica da moto Tem um fio azul ali, que provavelmente ele é o fio da bomba de gasolina Porque foi a única coisa que deu defeito Que ele tava desencapado e, pelo visto, foi alguma, como a gente costuma dizer, mordida Dada durante a montagem Por toda a experiência que o mecânico tem, ele garantiu que não foi uma falha de alguém que mexeu Não foi nada do antigo dono Foi provavelmente alguma falha realmente na montagem Infelizmente essas coisas acontecem, né? E a moto é 2017 Não tá na garantia, não adianta chorar, tem que consertar mesmo Dá uma olhada aí no vídeo Tá testando o teu módulo aqui na minha moto É ele mesmo Ó, é o módulo que deu pane Não tá acionando Não tá acionando a bomba de combustível Vou voltar o meu módulo Acionou a bomba O problema tá no teu módulo Entendeu? Vai ter que fazer o que, Washington? Retificar Rent bike, Paraná Vai ter que ir pro Paraná Isso aí leva quanto tempo? Uma semana Uma semana aí Três dias pra ir, três dias pra consertar e três dias pra voltar É isso aí, ouviu? Nove dias, mais ou menos Nove a dez dias pra poder fazer Agora o problema, né? Outro problema aí que foi visto aqui Tá vendo aqui? Tem um fio aqui, ó Olha aqui o azul aparecendo aqui, ó Tá vendo? O azulzinho aparecendo aqui do fio É o tanque que pega esse fio E é perigoso, né? Tá vendo? Olha lá o azul Ele tá roçando ali E tá causando No teu tanque de combustível Uma marca Tem uma marquinha A marca aqui, ó Tá vendo? Essa marca A marquinha aí, ó Onde o fio Marcou o tanque Já marcada no tanque E achou até que poderia ter furado, né? O tanque Mas não furou No caso da moto da Vica Isso não acontece Porque o fio está mais baixo Né? O fio aqui está mais baixo Então isso aí, na realidade, foi um Um mole que deram lá Quando, né? Montaram a moto Então isso aí tem que atentar Para os donos de Vulcan Né? Isso aí pode ser o que gerou O curto no módulo Né? Já está sendo o seu módulo Seu módulo, de repente, parou de funcionar Por conta disso aqui, ó Que a corrente Encostou no tanque Como mostrei Né? Foi o mecânico que mostrou E está aqui Vai ter que mandar o módulo Para retificar Então, assim, qualquer dono de Vulcan Corre o risco de ter Tido o mesmo problema Ou de vir a ter o mesmo problema Que eu tive Né? Com a minha moto Então, assim, eu acho legal Se vocês têm um mecânico de confiança Como a gente tem aqui O Austin, né? Da moto de Gabriel Que é um Cara Puta do profissional Para você ter uma ideia Ele primeiro tentou ver Se era algo que ele já tinha de experiência Que era um tubinho Que às vezes solta ali Porque ele resseca Arrasta Acaba soltando Cara, eu tenho certeza Eu conheço o Austin Se fosse Eu ia sair de lá Com a moto naquela hora E ele não ia cobrar nada Ele é muito assim, cara Eu já presenciei Uma total demonstração De honestidade dele Em relação à moto De outras pessoas Né? Enquanto eu estava lá esperando A minha moto Então, assim, eu não tenho dúvida De que o cara Realmente é um excelente profissional Se vocês têm um mecânico de confiança Leva no mecânico de vocês Pede para ele tirar Vê se está tudo bonitinho Vocês viram aí Que o da Dricka Está legal Eu recebi pelo Facebook A dica de alguns donos De Vulcan Né? Fazer retífica desse módulo Só que o preço Que eles passaram Estava em torno de 1.300 1.500 E tem um profissional lá no sul Para onde o Austin Mandou para a retífica Cara, que vai ficar em 400 reais Que eu já acho Poxa, né? É um preço que a gente Não gostaria de gastar Mas muito inferior A os 1.300 Que estavam dizendo Assim como eu ouvi dizer Também não sei se é verdade Porque eu nem pesquisei Que um novo Está na faixa de 3.000 Imagina o prejuízo que não é Peça para o mecânico De confiança de vocês Levantar o tanque Vê se está tudo bonitinho Ali Para vocês não terem O mesmo problema que eu tive Tá legal? Então é isso, galera Eu queria trazer boas notícias Mas não deu Mas de qualquer forma Essa informação Acho que é muito importante Se você viu o vídeo até o fim Se inscreve no canal Dá o like Ativa o sininho Comenta Principalmente, pessoal Não deixe de comentar O comentário é muito importante A gente acaba criando um vínculo Troca muita informação Eu recebo muito mais informação Do que eu passo Então vamos lá Ajuda aí Tá? Um abraço, turma Até a próxima Valeu!